Seis sons Diego 157 Diego 157 J. Gueto Aí Pra não ser em vão Essa luz faço jus a minha vida Just a minha vida e atenção Que me dão Sei que o dia eu vou passar e alguns outros virão Talvez eu deixe algo nessa que nem todos verão Mas tá bom Sei que é bem mais que são a missão Quero mais pra quem tá junto Coletivo ambição Sem ser zóião O vão entre o solo e o privamento Passível de julgamento Sem ter medalhão Pelo sonho de Luther King Ou de Palmares Zumbi Pelo nosso que sangra e sua Não deixar sucumbir Pra cada lata da São Vento Nunca silenciar Pelo Vumbox Que é o vento Pro boinho girar Nunca em vão Nunca vão Do que depender de mim Vão comigo onde eu tô Pra sempre vai ser assim Pra ocupar o vão Que abriram Pra tentar separar Se esse era o plano eu sou maurinjão Vim sabotar Deixa brotar No vão entre o insano e o som Do que se acha normal E vendo uma estranha lição Sem prender a padrão Se peca o pé se o perdão Entre o nascer e o agora Algo responde a questão Saiba que quem deixa a brecha Não garante o espaço Elevador A porta fecha Se vacila no passo No sapato eu confiro Dou corda pra ter mais giro No vão Entre o primeiro choro Último suspiro Viver em vão Pode ser opção Tem que ter direção pra chegar Na visão Vidas vêm Vidas vão E eu não vim ver a vida passar Viver em vão Pode ser opção Tem que ter direção pra chegar É quente Na visão Vidas vêm Vidas vão E eu não vim ver a vida passar A vida é tipo uma estrada Onde os dias vêm e vão E o plano é Fazê-los não serem em vão Vamos Amores vão Valores não Cê tá pra ser A história ou o escrivão Mano Vieram mal os dias Mas virão Tempos que hão De transformar o sofrimento em carvão Pra nós continua mil graus Chapão Porque a palavra do justo Soa como trovão Chapão E todos os ouvidos ouvirão Vão Num jogo sujo Pra ser o azarão Fique Lázaro Levanta de andar Vivão Pensamento Avaro Se as esperanças Se vão Porque já fomos alvo Quero meu sangue Salvo E são Pivô Ponto pro povão Alguns querem Nissan Outros só tem Nissan E os criado Aniston Nunca vão ter noção De que a luta te aproxima Da vitória Mas nem tudo que se vê Te aproxima da razão Minha filosofia é baseada No que eu vivo E no que eu aprendi Pra fora do bordão Vivi fora do porão Quem julga se racha Nenão Pouco interessado No que os vermes acham Ou acharão Quando a língua pesa Até chamam atenção Mas aí A asa é só enfeite Pro parfum Viver em vão Viver em vão não pode ser opção Tem que ter direção pra chegar É quem? Na visão Vidas vêm Vidas vão Eu não vim ver a vida passar Não, não Viver em vão não pode ser opção Tem que ter direção pra chegar É, 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 é Vidas vêm Vidas vão Eu não vim ver a vida passar Na missão Que vão A razão de viver Ouvirão Sei que vão Ainda hão de entender A missão Ainda vão A razão de viver Ouvirão Sei que vão Ainda hão de entender E a fita pra rodar É rica na track Se essa te agradar Pode ir pra Aperta o rec Rec, rec, rec Vai aperto o rec Rec, rec Vai aperto o rec Rec, rec Vai aperto o rec Rec, rec E eu tô